Não peguei, paga a segreda Você quer ser mais histórico ou errado? Quem tá errado é quem é, não sei quem é Ei, você quer ser contrapestado? Você quer ser contrapestado? Me presta, se eu não pagar eu vou esquecer Se eu não esquecer eu lembro Se eu não pagar eu vou esquecer Se eu não pagar eu vou esquecer Pega lá, pega lá Pega, se não tô de prova Ele sacou um outro embrumado, 2,6 cento Você não viu o que eu fiz lá de moto O 2,6 cento ele sacou Deu cento e vinte leitor Deu cento e vinte leitor Eu quero saber que hora foi que você está me acordando Não, não sou de carro É três horas da manhã Não, não sou de carro, é três horas da manhã Aí passou, vamos passar na casa de Tadeu Aí deu e foi, não, vamos passar na casa de... Se não tá gravando aqui Posso que te deu uma hora aqui ó Olha a hora aqui ó, três e cinquenta e nove Nós chegou a três e meia, o curva de quem? Curva de Ciclo Curva de Ciclo É o que? Ciclo é saco murcho É rato velho, saco murcho Meu primo tá lá Ciclo é assim, pai você, vamos acordar Zé Carlos Beleza Aí ele falou, tá bom, tá bom Aí Ciclo falou, tá bom Aí Ciclo falou, tá bom Ciclo é um patrão Ciclo é um patrão, o patrão te dá um, tu falou Ciclo é um patrão, eu te dou todo mês Vamos cortar, vamos cortar Ele acorda Ele acorda, guarda tu Ei, ei Só que tem... Ei, ei, tem uma mulher grata separada do marido E tem uma coitadinha com uma menininha separada do marido E tem aqui um meu pai de família Duas e meia da manhã esses caras me acordando aqui Duas e meia? Olha lá, duas bombas de uma vez, olha Meu Deus, esse bicho é doido Não Tem três pais de família separados das mulheres É Cidão, Darlan e Danila Agora eu não, eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu saio de casa, aonde? A viatura pega o cara mais velho aqui da casa aqui Mais velho Sinto vincinho Se fosse minha irmã e minha irmãs, vai acordar Ei, ei Quem foi? Aqui embaixo? É, matou? Foi em cima? Se for aqui embaixo Foi em cima Da hora que não é Escuta aqui Da hora que não é Só assim Vamos lá, Zé Ferreira, Matheus tá lá Toda hora falando Me ouvir toda hora pra Zé Ferreira Esquece a Zé Ferreira Saca que foi essa porra aí, irmão Eu vou mesmo Agora eu vou Não Não Não, Zé Ferreira Tá doido, irmão? Zé Ferreira brava E cara que não dá foi, só aí Agora eu vou parar o cara Pode fazer Zé Ferreira Eu vou de pé aqui por dentro aqui Eu vou de pé Não, eu quero peço que é traíro Não parar o cara Peço que é traíro Mateus, Matheus ligou pra ele chamando Sid Matheus ligou pra Sid Se eu não parar Se eu não parar Esse cara na porta Ela tá fazendo negócio Tu tem que ver que tu é cachaceiro Nós não é, pô É, nós é parte de família Tua vida é cachaceiro Você não tem amor, família mais Quem é que tá dirigindo Aqui é o João acordando em madrugada Amor você não tem pro João Quem é que tá dirigindo o carro? Aqui é o safado aqui Quem é que tá dirigindo o carro? Você, saco mocho Por que que dirige? Porque o cara tem consciência Até eu sei Duas e meia da manhã Os caras me acordam É Zé Carlos, Zé Antônio É, Zé Carlos, Zé Antônio É, Zé Carlos É, Zé Carlos É, Zé Carlos Você orava a porra, caralho Tá caçando vocês Tá caçando o que aqui? Tem que pagar a bunda Você não tem emprego, não? Não tem o que fazer, não, caralho Tá caçando fogacete Como? Como? Deus abençoe, tá bom E aí meu rico, como é que você tá, beleza? Vem manhã, mas pai tá bem? Vem chico Vamo sentar aí Vamo Tô caçando... Ele tá igual o teu irmão com a boda Nós tá comprando boda Nossa senhora Tem gente Foi o que, mano? Tem um foguete aqui? Falei... E tu vai agradecer aqui a esse momento agora? Cidão que veio e acordou Cidão só no bairro Não, agradecer só afim de quebrar a porta Eu não quebrou Cidão agora Quebrou, aí Quebrou, aí Quebrou, aí Quebrou, aí Não acordou, não Queira a porta do Cidão Não acordou São João chegou A galera chegou aqui me acordando Dois e meia da manhã Valeu, galera Fui